Ai meu Deus do céu, ali é o Gabriel, o menino mais lindo da escola e a minha irmã, as minhas irmãs tão falando comigo, ai meu Deus, eu vou ficar aqui pra ele não me ver. Você quer, você quer ver o meu desenho que parou ali no coitinho? Vocês que fizeram esses desenhos? Nossa meninas, vocês tem um talento, hein? Obrigada, nós gostamos muito de desenhar e nossa irmã também. Ah, vocês tem outra irmã? Sim, sim, é aquela menina ali, vem cá maninha. Não posso, eu tô, é... Eu sou no banheiro. Ai meu Deus, eu sou no banheiro, ele vai pensar que eu sou, sei lá, ai que vergonha. Deixa eu fechar a porta. Ué, sua irmã entrou no banheiro, acho que ela não pode vir agora, mas eu gostei, qual desses é o desenho dela? É esse aqui, ó, que tem o planeta e as galáxias. Nossa, ela é muito talentosa, digam pra ela que ela tem futuro, agora com licença meninas. E esses três aqui foram os nossos. Ah. A Nicole tá daquele lado ali. Valeu, crianças, tchau, viu? Tchau. Muito bom ter vocês aqui. Oi, Nhi. Oi, amigo. Ai, dá licença, pirralhas. A Nhi, faz jeito com elas, sabe? Elas são muito legais. Você sabia que foram elas e a irmã delas que desenhou isso aqui, ó? Ah, eu sei quem é a irmã delas, é uma nerd horrorosa. É a mais feia da escola, você tem que ver, ela é ridícula. Não é porque ela é feia, que ela não deve ser legal, então não. E você é linda e arrogante, as pessoas que se vestem mal podem ser bonitas. E você é uma garotinha linda e que se acha bonitona, mas na verdade é um monstro por dentro e por fora bonita e arrogante. Ela não tem como ser bonita só se ela nascer de novo. Ei, garota, eu sei se você sabe, mas a nossa irmã, ela é linda. E o melhor, ela tem um bom coração. Ela gosta de ajudar os outros. Não é, maninha. Ela é muito especial, ao contrário de vocês. Mesmo assim, mesmo ela sendo feia, não é porque ela é chata. Ah, mesmo ela sendo feia. Quem precisa de inimigo tendo vocês como irmãs, até elas sabem que a irmã é feia. Com licença. Caramba, tá? Deixa eu mexer no meu iPad, estou ouvindo uma... Um tesouro por aqui. E eu tô vendo uma barata. Meninas, calma, tá? Não precisa brigar. Com licença, eu vou pro refeitório. Tchau, beijo. Beijo, eu acho que eu também agora. Nossa, que garota arrogante. Não gostei nem um pouco dela. Se eu pudesse, eu dava um cascudo. Hum, eu, hein, garota arrogante. Eu sou amiga dela, mas não disse não, viu? Hum, você devia ir a dar uma lição nela. Porque ela fica tratando os outros como indiferença. Eu já achei, eu já achei, eu já achei a sua população nessa escola. Ela não manda em nada aqui. Eu achei o que vocês podem fazer. O quê? Vocês podem pedir ajuda a alguém pra deixar ela mais bonita do que ela é. E daí, ela só ignora as populares, por quê? É... Ela quer, menina? O que você tá falando? É, garotinho, presta atenção, né? Deixa ela de novo. Fala direito, eu não tô entendendo nem nada. Bem que falar que essa menina é meio, sei lá, perdida nas coisas. Ela fala coisa com coisa. É porque vocês não estão prestando atenção. Pode explicar. Ai, cala a boca, deixa eu falar também, não é? Pode explicar. Assim, ó. Hum, eu já achei. Acho vocês, né, vocês? Certo, nós... Ajuda, ela fica mais bonita. Ela é. É, a gente tava falando da população. Ai, irmãs. Ai, irmãs, nossa irmã, entendi. Tá, e... Nossa, tava difícil, entendi. Deixou ela bonita, né? Deixou ela não bonita. Eu acho muito difícil, mas a gente pode chegar. Elas vão tentar conversar com ela. Mas também... Por que as populares vão tentar conversar com ela? Porque elas só conversam comigo porque eu sou bonita. Ah, você tem isso entre vocês? Não sabia, então tá. Gente. Deve ter que ir pra minha irmã ignorar elas. O que acontece? Elas vão ficar chorando dentro do besta. Hum, gostei. E eu vou ficar sorrindo na cara dela, também não. Tá, obrigada pela dica. Valeu. Meninas, ele já foi embora? Claro. Vai, por que você não quis falar com ele? O Gabriel é super gente boa. E ele achou lindo o seu desenho. Não, eu nunca vou falar com ele. Ele é muito lindo. E eu fico nervosa perto de pessoas lindas. Tá apaixonada? Tá apaixonada? Tá apaixonada? Meninas, parem com isso. Se ele escutar, já era. Ai, meu Deus. Dá licença. Ai, Milga. Miga, você viu aquela horrorosa? Tô aqui admirando a minha beleza no espelho. Ah, eu tenho uma ideia. Eu fiquei sabendo que a Púpula, ela sonha em ser popular junto com a gente e fazer parte do Trio Sininho, que é o nosso trio. Eu não vou deixar isso acontecer, mas eu posso trollar ela. O que você disse, miga? Nada, eu tô falando coisas que você falou aí agora. Tá, vou esperar ela vir aqui pra sala e a gente vai abordar ela. Vamos esperar. Você pode abordar ela sozinha? É porque eu tenho que beber água. Não, miga. Você vai ficar aqui do meu lado. Ai, miga. Depois você bebe água. Me obedeça. Ai, meu Deus. Eu não quero fazer parte desse trio. Ué, cadê a outra aí? Por que você busca eu? Não, 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 não. Volta. Fica aqui. Você faz parte do trio. Você tem que me obedecer. Eu sou a líder. Então você busca eu. Com licença. Nossa, você tá tão bonita hoje com esse negócio azul na cara. Oi, tudo bem. É que eu tenho alergia. E aí fica, sabe, saindo meleca, não é? Ai, meu Deus. Que vergonha. Com licença, eu vou pra sala. Não, 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 não. Eu fiquei sabendo que você quer fazer parte do trio Sininho e assim virar o quarteto Sininho. Então, pra você participar tem que cumprir um desafio, caso você ainda queira participar do nosso trio. Ai, é sério? Eu vou poder ser do trio Sininho e eu vou virar a quarta Sininho. Isso. Mas pra isso você vai ter que vir amanhã pra escola vestida com uma roupa especial. Ai, vai logo e volta, viu? Ai, finalmente você apareceu, miga. É porque eu fui ajeitar a minha alô aqui. Ah, então, nós somos o trio Sininho e nós queremos que você faça parte do trio Sininho se tornando a quarta integrante. Mas pra isso amanhã todas nós do trio Sininho vamos vir de bruxinha pra escola. E você vai ter que vir também. Ai... Nós somos as populares, a dona daqui, praticamente todos beijam o chão que a gente pisa. E com certeza vão ficar babando no nosso novo look de bruxinha. Sim, sim. Hum-hum. Tá bom, então eu vou vir. Ai, meu Deus, eu vou me tornar uma... Um atreus Sininho, um erzinho. Ai, finalmente as pessoas vão me olhar com outros olhos e eu vou me tornar uma popular. Não vejo a hora de chegar amanhã. Tá vendo, meninas? Agora é só esperar essa tonta vim de bruxa e a gente cair na gargalhada. Vai ser muito divertido. Hum-hum. Ai, meu Deus, chegou o dia em que eu vou me tornar uma trio Sininho. É, trio Sininho é a... É o grupo, na verdade, mais importante da escola. E eu vou usar minha roupa de bruxinha. Ai, finalmente as pessoas vão notar minha existência. E aí eu vou ficar conhecida. Eu vou ser admirada e respeitada por todos. E aí vão me chamar de popular também. Ah, ainda bem que as minhas irmãs já foram pra escola. Porque se elas vissem eu assim, iam ficar zoando com a minha cara. Mas elas não entendem. Até porque faz parte. Eu quero ser uma popular e eu vou ser uma popular. Pessoal de casa, vocês acham que eu vou entrar pro time das... Na verdade, pro grupo das Sininhos. Comentem aí. Agora eu vou mindo. Acho que tá tudo aqui. Tenho só que pegar minha mochila e vou. Hoje será incrível. Olha isso, pessoal. A bruxa da escola. Nossa, como foi engraçado. Isso não é nada engraçado. Olha aqui, garota. Isso é uma falta de respeito com a minha irmã. Ai, eu não acredito, Nicole, que você fez isso. Eu não esperava isso de você. Você não gostou dessa brincadeira, Gabriel? Claro que não. Isso é falta de respeito com as pessoas. Você jamais deveria tratar as pessoas assim, Nicole. Que coisa feia. Eu não quero mais ser seu amigo. Até vocês, meninas. A gente não quer mais ser seu amigo. Que absurdo. Decepção não fica assim, tá? Eu achava que eu podia ser popular. E que a gente poderia ser amiga. Mas, pelo visto, a gente nunca vai ser amigas mesmo. Sonha os seus sonhos, queridinha. Que você vai ser popular. Você tá mais alta horroja. E você, já se olhou no espelho? Isso mesmo. Não fala assim com a minha irmã. Se você pudesse falar, até falava. Mas a gente fala primeiro de você. Tá aí, pirralha. Você já olhou sua cara, horroroso? Sei. Meninas, eu não sei o que fazer. Eu fui humilhada por toda a escola. Eu achava que se eu vinhesse de bruxa, eu iria. Não, a maioria. É, a maioria ficou contra ela. Aquela bruxa. Ela que é uma bruxa. Mesmo, as garotas do trio. Ai, eu só queria ser do trio Sininho. Do quarteto, na verdade, né? Porque eram três meninas e uma garota chatinha. Mas eu queria ser do trio Sininho, quarteto. Sei lá, eu queria. Olha, não fica assim. Eu sei o que fazer. Ele é uma besta. É, você não precisa mudar o seu jeito pra se enquadrar na vida de ninguém. Você tem que se valorizar e se amar. Se você quiser, aquele é um trio que não deixa aquela popular entrar. Isso, a gente pode até fazer parte dele. Vai ser o trio das maninhas. Ah, meninas. Obrigada. Eu tô arrasada. Agora a gente tem que ir pra casa. Mas antes, a gente vai levar você pra um dia de beleza. Dia de beleza? Ah, pra quê? Eu não tô legal assim? Na verdade, você é muito linda, maninha. Mas você precisa valorizar ainda mais sua beleza. Vem com a gente. É. Tá bom. Vamos lá, então. A primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar o cabelo. Isso vai valorizar ainda mais você colocando um corte estiloso. Tem certeza, meninas? Claro que sim. Você vai ficar maravilhosa. Confia no processo. Tá bom. Vocês não acham que eu tô parecendo o... O chapeleira maluco da Alice no País das Maravilhas? Não, calma. Calma. É um processo. Confia. A gente precisa ser mais um processo. É, faz parte. Meu Deus, minha filha. Foi lá a proposta. Agora você vai fazer uma make bonitona. Olha, vai dar um trato nessa sua sobrancelha. Deixa mais esposadinha. Mais esposadinha que combine mais com o formato do seu rosto. E nada melhor do que um batom pra você ficar ainda mais linda. Só vou tirar a tarna da sua cara. Isso, tira a meleca. Pronto, agora sim. Sem catarro. Obrigada, meninas. E uma maquiagenzinha pra você ficar ainda mais maravilhosa. Nossa, eu tô linda. Pera, pera, uma rosinha. Tá. Ai, eu não mei. Obrigada, meninas. Não seja por isso. Além de você colocar essa make maravilhosa, você precisa mudar o look. É, a gente vai passar em várias lojas, comprar várias roupinhas pra você. Meninas, tem certeza? Sim. Claro que sim. Mais uma vez eu vou dizer. Confia no processo. Ah, elas revendem as cores que você deixa. Ah, muito obrigada, meninas. Eu tenho umas melhores irmãs do mundo. Vocês são incríveis. Agora vamos passar em outra loja pra deixar essa roupa mais linda. Tá. Então vamos. Nossa. E agora? Tá maravilhosa ainda. Perfeita e super na moda. Eu acho que vai comprar a loja inteira. Isso, não tem problema. Mamãe deu o cartão dela. Mamãe é maravilhosa também. Obrigada, menina. Mamãe, agora achou. Nossa, eu tô me sentindo também. Eu vou comprar um tênis pra você. Sério? Oh, obrigada. Como vocês entendem tanto de moda assim? A gente já fez um curso assistindo uma websérie. Então a gente aprendeu todas as coisas com essa mulher aqui. Ai, nossa, meninas. Que legal. Ah, nossa, é muita roupa. Não se preocupe, as roupas são levinhas. Isso, e você vai ter roupa pro ano inteiro. Ou seja, não vai mais passar vergonha. Deixa só as roupas aqui. E a gente escolhe o seu tênis. Vai, você experimenta. Tá, tem que ver um que caiba no meu pé. Aqui, ó. Isso é lindo. Ah, é lindo mesmo. Mas tem outro aqui, ó. Meu Deus, meninas. Ele é perfeito. Você combinou muito com a minha roupa. Ah, e vocês são incríveis mesmo. Eu tenho as melhores irmãs do universo. Então, eu tenho esse aqui, ó. De arcoíris. E esse super combina também com você. Aliás, acho que praticamente todos daqui. Ah, sim. Tem alguns meninos, mas femininos ao mesmo tempo. Obrigada, crianças. Vamos colocar nossas caixinhas aqui, ó. Ah, tá bom. Eu nunca vou esquecer o que vocês estão fazendo por mim. Pera. Vamos colocar vários tênis, né? Porque daí você não... Isso, ela vai ter tênis pro ano inteiro também. É, alguns tênis aqui, ou de dança, que eu sei que você quer fazer aula de dança no futuro. Ah, vocês pensam em tudo mesmo, né? E também, pra uma festa vai que é dark, né? Tá bom, obrigada. Eu acho que só falta o tênis de ouro mais caro de todos. Nossa, não é muito caro. Fica tranquila, mamãe deu cartão de crédito pra gente. Já dissemos. E dá pra gente botar aqui dentro também, ó. Eu posso te fazer pizza. Tá bom, obrigada. Agora vamos pra casa. Ah, uau, ela tá linda, 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 linda. Você fica mangando a nossa irmã. Sai, garoto. Oi. Nossa. Agora ela tá se achando porque virou pra pular. Isso não se faz. Isso não se faz. Eu vou tentar mais uma vez. É a última. Oi. Me desculpa, tá? Nicole, mas eu não tô com vontade de falar com você agora. Com licença. Ai, ok. Então, tá se achando, né, horrorosa? Horrorosa, se olhou. Horrorosa, é você. Agora se você tá no grupo dela. Podemos entrar no seu grupo? Claro que sim. Nossa, eu nem sabia que vocês iam querer fazer parte do meu grupo. A gente não te ajudou? Obrigada, meninas. Você tá linda, viu, Alice? Ainda mais linda do que já era. Você me achava linda? Sim, eu sempre te achei muito bonita. Ah, obrigada, Gabriel. De nada. E assim, Alice ficou amiga das meninas e tudo se resolveu. Obrigada por assistir. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e... Continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.